Olá, o programa Biblioteca em Foco recebe hoje o professor Lindolfo Capelari. Professor Lindolfo Capelari é professor do Departamento de Ciências Biológicas há 37 anos. Ele também coordena o Horto de Plantas Medicinais Aromáticas, que estuda essas plantas, a sua toxicidade, estuda condimentos, enfim, e promove levantamentos etnobotânicos, além de estudar espécies com potencial econômico. Professor, é um prazer tê-lo conosco e obrigada por aceitar o nosso convite. No nosso programa de hoje, a gente vai discutir as publicações do professor sobre plantas medicinais editadas pela série Produtor Rural, que são essas aqui, e temos mais algumas que estão apenas no formato digital e que vocês podem acessar pelo link que aparece aí para vocês. Nós vamos falar especificamente daquelas plantas que foram publicadas pela nossa série, né? A camomila, que talvez seja a mais conhecida, depois algumas com nomes singulares, como a pata de vaca, defunto, cravo de defunto, melomens, e a que vem despertando muito interesse ultimamente, que é a Aura Pronobis, né? Que lançada em junho, ela já teve 3.300 downloads no portal de livros abertos da USP. Então, professor, antes da gente entrar nos aspectos botânicos, agronômicos, da toxicidade das plantas, poderíamos falar um pouco sobre o uso das plantas medicinais na história das civilizações, por exemplo? Sim, pois não. Bom, gostaria de agradecer esse convite, né? É uma oportunidade muito boa para a gente poder falar um pouquinho do nosso trabalho com plantas medicinais e também deixar claro que, como botânico, eu não trabalho com o uso das plantas medicinais, que isso é atribuição da área de saúde, né? Mas a parte de identificação, um pouco da parte de cultivo, né? Isso é atribuição nossa. Bom, eu trabalho com essas plantas medicinais, eu segui um pouquinho o modelo do Dr. Walter Akors, que é um professor que eu adorava, assim, admirava muito, né? Mas sem fazer a parte de uso, que eu acho que isso é atribuição de outra área. As plantas medicinais, elas fazem parte da história do ser humano. Assim como tem os alimentos, né? O ser humano sempre foi usando os alimentos, a base de plantas, ele foi usando as plantas medicinais que ele foi coletando, né? Na natureza. Ele usava dois critérios, basicamente. Ou ele observava animais que estavam consumindo uma determinada planta quando tinha algum problema e passou a consumir aquilo ali, para ver se funcionava com ele. E também o ser humano fazia muito assim, atribuía, ele via um órgão da planta que se assemelhava a alguma coisa relacionada ao corpo humano, ele falava, bom, se tem essa forma, então talvez seja bom para esse órgão. E experimentava. E a gente diz assim, que é claro que ao longo desse processo de experimentação, muita gente veio a falecer porque tem muita planta tóxica no meio, né? Então, o que ia dando certo, ele ia registrando e mantendo. Então, assim, cada cultura tem uma farmacopéia, a gente pode dizer assim, que é um elenco das plantas usadas nessa cultura, né? E nas culturas antigas também teve muito intercâmbio de plantas medicinais. Então, eu estou fazendo um livro agora com um colega do departamento, que são as plantas da medicina ayurvédica. Essa medicina é milenar na Índia, né? E muitas das plantas que nós temos aqui cultivadas, até na ISALC, fazem parte da farmacopéia ayurvédica. Então, a gente está vendo que plantas que nós temos por aqui, a gente nem faz uso, elas são muito empregadas, muito valorizadas em outras culturas, né? Então, cada cultura tem as suas plantas assim prediletas, né? Por exemplo, os romanos usavam muito o tomilho, que era a planta que... o tomilho é um condimento que a gente usa em carnes, né? Mas o tomilho, o nome dele grego é timos, né? O nome científico, o gênero timos, que significa coragem em grego. Então, era uma plantinha para estimular a coragem. Então, ela ia, por exemplo, na ração dos gladiadores, quando o pessoal saía para uma batalha, comia muita coisa com o tomilho para estimular, assim, essa coragem, né? Então, cada civilização tem o seu elenco próprio, né? Os egípcios tinham a farmacopéia deles, os babilônicos também, né? Então, ao longo de todos esses milênios que a gente está aqui na Terra, foi havendo uma troca de informações. Quando o homem branco invadiu a América, eu não gosto de falar descobriu, porque ela já tinha habitantes, né? Quando o homem invadiu a América, ele pegou as farmacopéias, né? Um grande elenco de plantas que os indígenas usavam. Então, assim, deu essa miscelânea toda, né? Então, tem plantas que a gente usa hoje, parece que é uma descoberta, uma coisa nova, mas não é, é coisa lá da antiguidade. Então, assim, o ser humano hoje está voltando os olhos para as plantas medicinais, está redescobrindo esse valor das plantas, né? Muito interessante. E quanto à distribuição geográfica, pelas fotos publicadas, nas publicações, você esteve presente em várias regiões, não só do Brasil, mas no exterior, né? Você podia falar um pouco de onde você esteve, o que você viu? Nossa, eu gosto muito de viajar, assim, de conhecer outras culturas, né? Isso é um pouco da minha mãe, que falava que cultura é a coisa mais importante para o ser humano. Então, eu sempre gostei de conhecer coisas, estudar línguas e tal. Quando nós fomos fazer o primeiro livro de plantas medicinais, assim, eu fiz com uma colega, uma amiga, que é filha do professor Walter Acorsi, no elenco que ela escolheu para o livro, tinha algumas plantas que não são brasileiras, elas são exóticas, que a gente fala. Até o pessoal usa essa palavra de uma maneira meio estranha, assim, exótica é uma planta que não é nossa, é de outro lugar. Por exemplo, a rosa é uma planta exótica, porque ela não é brasileira. Então, para conhecer, às vezes, a planta no local, procurar essa planta, eu andei viajando. Não foi só, assim, para isso, mas a gente fazia um pouco de turismo e viajava, né? Então, eu visitei, por exemplo, as plantações de chá, porque o chá é uma planta, não é um modo de preparo, é uma planta. Aí, o modo de preparo é infusão, decocção, né? Mas fui nas plantações de chá, das melhores do mundo, que são na Índia, na base dos Himalaias, né? Em Dargilim. Fui procurar uma vez, tive uma história interessante, eu li que a alcachofra selvagem só existia na Tunísia. Peguei umas férias aí meio curtas, fui para a Tunísia, procurar essa bendita alcachofra selvagem. Depois que eu estava lá nesse país sozinho, um país árabe, aluguei um carro, falei, nossa, como que eu vou achar esse mato aqui, né? Sozinho, assim, sem referência. E saí passeando lá pelo país, andando de carro, e um dia eu estava na beira de uma estrada, falei, nossa, o que eu vou fazer aqui, né? Não vou achar essa planta. De repente, eu percebi que ela crescia na base do barranco, onde eu estava parado. Então, nem sei por que eu parei o carro, assim, naquela hora, naquele instante, né? Talvez porque eu estava meio apertado, fui fazer alguma necessidade, mas assim, porque lá não tem muito posto de gasolina, não tem restaurante. Falei, então, de repente, eu vi a planta ali, crescendo. Então, eu falei, nossa, fui abençoado, porque a chance de achar isso ia ser muito remota. Então, achei isso na Tunísia. Parte do livro, eu tive que escrever com uma prima, que eu gosto muito, que morava na África do Sul, fui para a África do Sul, lá também vi plantas do livro, que estavam frutificando, eu nunca tinha visto os frutos. E fui também em muitos jardins botânicos da Europa, né? Porque lá eles têm as coleções de plantas. Então, a gente vai, ia buscando tudo isso. Tem uma planta que era originária dos Balcãs, apesar de chamar castanha da Índia, era dos Balcãs. Eu achei, encontrei essa planta na Sérvia. Então, andei viajando para os países, assim, meio que catando, né? Procurando essas plantas nos seus locais de origem. Muita coisa encontrei, outras coisas não. Muito bem. E por que é importante para o produtor que é interessado em cultivar plantas medicinais, conhecer os aspectos botânicos e agronômicos? Bom, planta medicinal, eu sempre falo assim, tem uma cadeia a respeito de plantas medicinais que vai da identificação até uma droga, um fitoterápico ser ministrado, né? Que é por um profissional de saúde. Então, desse primeiro passo até o último, tem uma cadeia, assim, de profissionais, né? Tem quem planta ou quem extrai da natureza, quem seca, quem comercializa, armazenamento. E o botânico, ele faz o primeiro passo, que é a identificação. Porque não adianta todos os passos da cadeia serem muito bem feitos se o primeiro passo estiver errado. E a gente vê muito erro nessa primeira parte. Eu acho que o botânico, agora ele está começando a aparecer um pouco, está começando a ser chamado para fazer, assim, parte dessa cadeia. Ele estava meio deixado de lado, eu sinto isso. Então, o que acontece? Muitas vezes você pode comprar um produto aí, um fitoterápico, você está achando que é uma planta e é outra. O que faltou foi uma consultoria, um auxílio aí da parte botânica. E se certas plantas não dão confusão, por exemplo, a ruda é a ruda em qualquer lugar do Brasil, ninguém faz confusão com essa planta. Não que ela seja medicinal, não estou falando isso, mas ninguém faz confusão. Mas quando você fala quebra-pedra, tem pelo menos cinco espécies. Então, qual quebra-pedra você vai usar? Quando você fala, usa folha de maracujá. Mas qual maracujá? Tem muitos maracujás, todos têm o mesmo efeito. Então, partindo dessa ideia, que às vezes um nome pode causar muitas confusões, foi que nós resolvemos começar, iniciar o que nós vamos falar hoje sobre esses boletins técnicos. Esclarecer um pouquinho essa parte botânica, que é a parte número um, para o produtor se sentir um pouco mais seguro e fazer a sua produção, produzir o seu material, a sua matéria-prima com segurança. E diz uma coisa, quais os riscos de uso dessas plantas medicinais quando cultivadas assim no ambiente doméstico, no jardim, nos quintais de casa? Olha, nós temos que tomar cuidado assim, uma planta para ser usada como medicinal, até como alimento também, ou tempero, ela tem que estar saudável, ela tem que vir em um ambiente limpo. Então, o jardim é um lugar legal, desde que não tenha animais, por exemplo, se tem um cachorro que faz urina naquele jardim, já não é legal. Outra coisa é assim, às vezes a gente vê plantas medicinais, que são árvores, usadas na arborização urbana. É uma ideia legal? Sim, perfeito. Só que você não deve colher essas folhas, ou essas flores para usar, porque ali tem muita fuligem, tem poeira, tem uma poluição. Você pode pegar sementes dessas coisas e plantar, por exemplo, no seu sítio. Aí sim. Então, o cuidado é uma coisa de higiene. Se estiver em um terreno limpo, se estiver em um terreno que não está contaminado, aí não tem problema. Muito bem. Cultivar plantas medicinais, aromáticas, pode ser uma opção para pequenas propriedades rurais, dado o uso crescente de fitoterápicos, inclusive pelo próprio SUS? Sim, é uma opção muito boa, mesmo porque uma boa parte das plantas medicinais são plantas que nós chamamos de invasoras. Antigamente a gente falava plantas daninhas, a gente quase não usa mais esse termo daninhas. São plantas invasoras. São o que a gente chama vulgarmente de mato. São mato. Então, se você deixar uma parte da sua área, do seu terreno, no sítio para crescer assim um mato, esse mato pode se reverter em uma fonte de renda, porque pode ser vendido como matéria-prima. Tem alguns cuidados, tem que ter um laudo da produção e tudo, mas você chega lá e consegue produzir com facilidade. Então, eu acho que hoje em dia não é muito simples mexer com plantas medicinais, mas é um prazer muito grande, é um mercado latente, tem um potencial muito grande. O que você tem que fazer é verificar na sua região quais as plantas que estão sendo procuradas, porque senão às vezes você produz uma planta que você gosta muito, mas não tem comércio. Também não adianta. Ou às vezes você vê que uma planta é muito procurada, mas ela não cresce na sua região. Então, você tem que saber conciliar isso. Isso entra um pouquinho a parte do agrônomo que trabalha com plantas medicinais, não só o botânico, mas um pouco da parte agronômica. Ele vai dar um fechamento, falar essas plantas você poderia cultivar aqui com sucesso, nesse sentido. E também, depende do tipo de produção, se às vezes é um horto para visitação, um horto didático, no caso, a gente tem que evitar colocar plantas que tenham um potencial tóxico grande, porque, eventualmente, pode haver problemas com a população. Então, a gente risca, mesmo da nossa listinha, em teoria é uma planta boa, mas a toxicidade alta a gente tira desses hortos mais comunitários. Ok. O programa vai agora para o intervalo e volta em seguida. Foco na evolução que vem a cada dia Seguir o objetivo que é vencer na vida Sua opinião não vai me desanimar Eu sei que tudo isso não me vai compensar Foco na evolução que vem a cada dia Seguir o objetivo que é vencer na vida Voltamos novamente E agora, professor, vamos continuar? Eu queria perguntar que o Brasil tem um potencial se o Brasil tem um potencial para cultivar plantas medicinais e desenvolver uma indústria de fitoterápicos ou mesmo de óleos essenciais? Olha, o Brasil é um país, assim, espetacular. A gente não vê no mundo, assim, um país que tem uma dimensão, assim, continental como o Brasil com solos bons, um clima muito bom, né? Com essa biodiversidade que nós temos isso é inigualável E nós temos também uma população muito diversificada uma variedade étnica muito grande Então eu acho que aqui se a gente realmente quiser fazer essa produção a coisa vai para frente, sabe? Tem que ter uns ajustes aí de política e tudo mais mas o Brasil não é só, assim, tipo, o celeiro, né? Do mundo Ele pode ter essa parte de produção de plantas medicinais sem dúvida alguma É lógico que plantas, por exemplo, que crescem em altitudes muito elevadas aqui nós não vamos conseguir porque nosso país não tem montanhas com grande altitude Mas a gente tem muitas outras opções, né? Então, está mais do que na hora da gente voltar um pouco os olhos não só para as plantas nativas plantas brasileiras que comprovadamente são medicinais como aquelas que são exóticas e podem ser produzidas aqui com sucesso A gente tem que, na medida do possível diminuir ou parar de importar certas coisas Eu acho que o caminho é por aí Sr. Lindolfo Nós sabemos que você tem outros livros, enfim e guias sobre o assunto sobre plantas medicinais sobre hortos comunitários Então, eu queria que você, por favor complementasse aquilo que ainda nós não mencionamos e pudesse mostrar Certo É, eu tenho uns guias que a gente andou fazendo com o pessoal da área de saúde e esses guias eles foram escritos principalmente porque eu trouxe aqui uma pequena amostra só para falar alguma coisa dela assim O pessoal confunde muito os nomes de plantas Então, por exemplo, o boldo do Chile é uma planta recomendada para digestão e tal O boldo do Chile a gente só encontra assim no mercado aqui como folhinha seca Aí o brasileiro ele cultiva essas plantas como boldo Então, ele tem o boldo baiano o boldo peludo ou boldo de jardim e o boldo rasteiro O que acontece? Não tendo o boldo chileno o brasileiro faz uso dessas plantas Elas auxiliam a digestão mas não são tão eficientes como boldo do Chile E também se a gente não começar a usar os nomes de espécies os nomes científicos quando a gente faz uma pesquisa seja num livro ou numa internet nós vamos achar coisas informações errôneas Então, por isso que nós resolvemos fazer esse tipo de boletim Camomila que é uma plantinha tão simples aí usada desde a antiguidade que é essa planta aqui Nós percebemos que tem brasileiro fazendo chá com isso que é uma camomila de jardim Na verdade camomila de jardim é um nome bobinho porque isso aqui nem é uma camomila Então, daí no boletim de camomila a gente está explicando essa diferença Então, a arnica também tem uma coisa que a nossa indústria farmacêutica a nossa farmacopéia aprova o uso da arnica europeia que vem das montanhas da Europa é caríssimo esse material Agora, nós temos no Brasil essa arnica que a gente fala a arnica do mato e tem essa arnica que a gente fala a arnica lanceta Elas têm um efeito similar ao da arnica europeia Essa já tem comprovação científica Então, por que aos poucos não ir substituindo aquela por essas Então, eu acho que assim a gente, nos boletins procura dar uma esclarecida dessa parte E por que o brasileiro faz tanta confusão? Primeiro, porque ele dá nome composto para as plantas e depois não usa esse nome composto E uma outra situação é que para determinadas plantas nós temos um nome latino e um nome grego por exemplo Isso aqui é a lavanda Mas lavanda é da língua romana língua latina Em árabe é alfazema Então, nós temos alfazema e lavanda Aí tem gente que fala eu tenho um pé de alfazema Outro fala eu tenho um pé de lavanda Vamos trocar uma muda? E troca gato por gato Então, assim na verdade a gente tem que fazer uma distinção das espécies de lavanda porque aqui tem duas lavandas diferentes Então, tem isso a alfavaca na Europa o nome latino é basilico alfavaca é um nome árabe assim como azeitona e oliva Oliva é um nome latino azeitona é um nome árabe Então, a gente tem essas confusões Com os nomes compostos uma planta que está muito na moda agora é o açafrão da Índia que o pessoal fala cúrcuma mas cúrcuma é o nome do gênero Cúrcuma engloba várias espécies Então, o açafrão da Índia que dá essa estrutura amarela que a gente usa como tempero também anti-inflamatório o pessoal está falando só açafrão eu tenho um pé de açafrão mas açafrão é parte de uma florzinha que é um crocos que cresce no Oriente Médio Norte da África Espanha, Itália e a gente coleta a flor e tira uma parte dela que é usada como condimento Então, quando você fala açafrão você está aqui no Brasil a gente está pensando nessa planta mas quando a gente vai pesquisar a gente pesquisa em cima dessa e vai dando aquela confusão e entre essas plantas a gente fez um boletim de Orapronobis porque Orapronobis é um cactis com folha apesar de ter folha ele é da família Cactace e algumas outras plantas o pessoal está usando no lugar dessa daqui o brasileiro gosta de improvisar ao invés de pegar uma coisa que já tem certa ele vai inventando Então, nós fizemos um boletim e como ela é uma fonte muito boa de proteína o acesso o download desse boletim está sendo muito grande o número de acesso está sendo muito grande porque é uma planta meio da moda bem como a moringa essas duas plantas a moringa já é uma planta indiana a moringa dá esse fruto aqui é uma árvore de fácil cultivo a gente pode comer as folhas as flores e as sementes são usadas para purificar a água então é uma planta até mágica no caso a moringa também tem proteínas então essas duas plantas são as plantas do momento como fonte de proteína agora é o que eu estou tentando mostrar aqui é meio bagunçado mas a gente precisa ajudar a esclarecer essas coisas então com isso nós fizemos esse guia de plantas medicinais para hortos comunitários eu fiz isso com uma médica que trabalha para comunidades uma médica sanitarista a doutora Nair Guimarães é um livrinho que traz 100 espécies o cultivo forma de preparo porque como tem uma médica junto pode ter forma de preparo como se usa e fiz esse outro aqui com a filha do professor Walter Akors que é aqui da Exalc o doutor Walter era obrigado esse senhor aqui com plantas que ele usava aqui recomendava então é um livro bastante ilustrado que eu tenho bastante orgulho de ter feito fiz toda a diagramação então deu um trabalho mas foi legal e agora nós temos aí quase obrigado quase pronto está na fase de publicação um livro de plantas punk que são plantas alimentistas não convencionais na cozinha e daí é um grupo da cozinha medicinal lá de Santa Bárbara fez as receitas e nós temos toda uma parte botânica agronômica e medicinal aqui na frente então isso todos esses livros tem uma linguagem assim fácil porque uma das metas é levar um pouco da universidade para fora dos muros da universidade a gente tem que entender um pouco a população já que nós somos uma universidade pública e esse também é um dos propósitos da série produtora rural exatamente é isso aí tornar a academia uma linguagem simples e que possa atingir o pequeno produtor enfim exatamente vamos falar um pouco daquela sua ideia de construir jardins temáticos é só uma ideia ou é já você já tem alguns planos mais concretos sobre isso e o que na verdade são jardins temáticos é como o nome de jardins temáticos é um jardim que tem um tema então como botânico a gente gosta um pouco de organizar as coisas então eu gosto muito assim de jardins de plantas sensoriais é um jardim que você pode passear e também estimular um pouco o sentido isso foi feito um jardim aqui na Exalc ao lado da zootecnia da parte de eco de equinos a ecoterapia então tinha esse jardim para auxiliar um pouco isso mas eu gostaria de nós temos na Exalc o horto de plantas medicinais vai passar por uma reforma uma reinauguração em março do ano que vem juntamente com o guia que nós estamos elaborando mas eu gostaria de ter outros jardins aqui mesmo porque existe uma proposta de se transformar a Exalc num jardim botânico um dia e nessa fase eu estou assim querendo implantar começar a fazer um jardim de plantas africanas eu estou com essa coisa na cabeça porque de uns anos para cá a população negra está tendo um acesso maior à universidade pública isso me deixa assim bastante satisfeito porque antes eu dava aula me sentia assim que dava aula na Europa e com alguns bolsistas japoneses e agora eu entro na sala de aula eu olho assim eu falo estou dando aula no Brasil é uma população totalmente heterogênea como a nossa população aí fora então eu fico satisfeito isso me dá um prazer a mais e eu queria começar a marcar um pouco dessa do ingresso dessa população aqui na Exalc como nós comemoramos na Exalc a tradição é sempre plantar uma árvore em homenagem a alguma coisa quando chegar o dia da consciência negra fazer o plantio de algumas espécies africanas assim como esse povo trouxe essa cultura de lá trouxe essa alegria trouxe a música nós também vamos trazer um pouco de plantas em homenagem a esse povo que foi tão sacrificado queria fazer isso mas isso assim é só o primeiro passo eu gostaria de fazer outras formas de jardim jardins porque a Exalc é muito grande e a gente tem que valorizar um pouco mais nosso espaço muito bom professor gostaria de falar mais alguma coisa sobre o seu trabalho sobre os hortos a vontade por favor eu se a gente ficar aqui falando tem muita coisa a entrevista nunca acaba eu gostaria de dizer assim que eu sou uma pessoa extremamente realizada eu gosto muito do que eu faço eu falo isso para os meus alunos uma coisa assim uma das grandes possibilidades de você ser feliz é você fazer o que você gosta então eu dou aula eu gosto muito da aula eu trabalho com os 200 alunos da agronomia durante um semestre todo eu acho que mexer com plantas dá um prazer extremamente grande você vê o retorno porque as plantas crescem florescem então essa coisa me dá uma satisfação muito grande e agora mais assim final de carreira a gente escrevendo esses boletins técnicos esses livros eu estou me sentindo ainda muito mais satisfeito porque a gente está conseguindo deixar uma mensagem porque não adianta também você trabalhar anos acumular um certo conhecimento e não deixar isso então a gente está registrando está passando para frente então eu sou um professor assim extremamente feliz realizado está deixando um legado é pode não ser grande coisa mas para mim dentro da minha concepção está de bom tamanho então estou feliz para nós foi muito bom foi ótimo eu agradeço muito a sua disponibilidade para conosco para a biblioteca e esperamos vê-los outras vezes com outras outras plantas medicinais para a gente poder aprender um pouco mais e disseminar isso para a nossa comunidade as publicações que nós mencionamos aqui e todas as publicações do professor Lindolfo podem ser acessadas no link que vocês veem aí abaixo então nós encerramos aqui e agradecemos até uma próxima oportunidade e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri